E na balada ela é a sensação Olá! Faz o jabanchinho Tudo bem? Tudo bem, hein? Testando Um, dois, três Eu fiz as perguntas no story Story E a gente vai responder aqui Na live Na live Tudo em inglês Porque essa hora a gente já tava paquerando, né amor? Mãe, paquerando bem oficial Já, já tava tentando armar o plano De grande finale, né? Eu já tinha dado aval que não tava dando certo mais Já deu, deu Igual aquele videozinho da menininha Deu, deu por hoje Chega de história É, já vi esse video Choro de rir Ó, então eu vou fazer o que? Vou pegando as perguntinhas aqui e a gente vai respondendo, tá? Ó, peraí Vamos ver como é que vai ser Passa pra cá Primeira pergunta que apareceu foi Como vocês identificam que o outro está no dia ruim? Ó, o Breno Vou chegar pra cá um pouco então, amor Passa pra cá O Breno O Breno eu sei que ele tá, eu descubro que ele tá no dia ruim porque a paciência dele tá mais curta do que ele já tem, que ele já é impaciente e ele tá mais calado Quando ele tá mais calado e com pouca paciência, eu sei que o dia dele já não tá com algum probleminha É, você também fica mais introspectiva quando tá mais na sua Não vai copiar não Mas é assim Tá copiando? Não, ué Como é que é que você tá no dia ruim? Você que tem que saber, meu filho Aí é de jeito Você já fica com o cara fechado Só que ela fica com o cara fechada Pronto Respondemos a primeira Segunda True and question Hummm Peraí Quando você quiser responder alguma, você me fala, amor Tá Você quer responder? Tô 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 Ué, qual que é? É essa que tá escrito Vai, põe aí, põe essa porra Vamos ver, vamos clicar Buh Principal ajuste de comportamento que tiveram que fazer para o relacionamento dar certo Ah, eu acho que eu fui dar uma... Parar de sair um pouco, né? Porque se tudo que eu faço, vocês ficam enchendo o saco! Povo chato! Mas você não é chata, por exemplo. Você pode encher o saco. Deixa eu pensar em um... Eu acho assim, porque eu sempre fui muito independente, né? Então, hoje eu tenho que pensar pra dois. Eu sempre penso pra dois, eu tenho essa consciência. Porque lá na minha casa, eu não precisava pensar, assim, em questões de tudo, né? Pra todo mundo, era só pra mim. Agora eu já penso pra nós dois. Próxima pergunta. Vamos ver. Vamos subir aqui um pouquinho. Fala uma qualidade do outro. Só desse. É... Meu pai pode falar várias, meu pai pode falar várias. Tem que não falar uma qualidade, não? Eu tenho muitas qualidades. Ó, o Breno é um homem muito carinhoso, apesar dele não ceder, não querer assumir isso. Lívia, fala isso? É, você é muito carinhoso. Mas Lívia, fala que eu não sou carinhoso. Ele é romântico. Romântico, não. É, sim. Romântico... Você não é romântico? Não. Ele não assume, mas ele é romântico. É, muito bem-humorado. É... O tamanho do meu cabelo é... Ah, Fred, moleque. Muito organizado. Nossa, Deus. Muito família também. Bem decidido, determinado. Creio, mano. Acho que tá bom. Falou só uma, eu falei um tanto. Eu vou fazer só uma pergunta, foi só uma? Ah, a maior qualidade da Paula é até eu, lógico, né, mano? Lógico, amor. Lógico, amor. Para, menina. A segunda, é só ela, né? Que a qualidade que é. Mulher segura, sincera, verdadeira, companheira, parcerona mesmo. Muito, muito carinhosa, delicada. Tá bom. Gostei. Vamos passar pra outra, amor. Aqui, ó. É... Vamos ver. Ó. Lá na casa, vocês conversaram se ia continuar aqui fora ou acharam que ia ser só no programa? Bom, o que eu lembro, na verdade, a gente falava brincando, tipo assim, ah, eu vou pra Goiânia. É... Fazia que eu falava que a gente ia ver jogo do Cruzeiro. Não, mas isso não, tipo, com o namorado também, a gente tava muito popular, né, pra encontrar e tal. Mas a gente não tinha nada certo, assim, não tinha certeza de nada, né, amor? Não, não. É porque foi muito pouco tempo. Tipo, assim, a gente também não tinha ideia, porque aqui fora a gente ia continuar dando certo da mesma forma, que as nossas famílias também, tipo, tem a mesma... Acho que quase os mesmos princípios, assim, educação, base, mulher. Tipo, deu muito certo tudo, né? Mas lá a gente não sabia... Não, então, não tem como. A gente planejava só encontrar, mas nada de namoro. Que era o jogo do Cruzeiro. É verdade. E assistimos. Assistimos, vai. Valeu, Guineirão. Mesmo. Por que que vocês querem que desativam os comentários, gente? Abaixa a música, pedi pra baixar a música. Vamos ver se desativar o comentário... Por que desativar os comentários? Que comentário? Esses amores aqui, ó. Ah, porque isso a gente só vai responder, né? É porque nós não estamos lendo um comentário mesmo. Mas que certo. Vocês querem que desativa? Vai, escreve sim ou não. Não. É só sim ou não, gente? Só sim ou não? Não. É, não desativa não. Deixa esse povo dando ideia mesmo. Porque... É sim ou não, gente? Ah, suas capirutas. Sim. Você decide essa porra nessa música. Pra ficar só as perguntas. Pra ficar melhor de vocês responderem. Sim. Sim. E acho que venceu sim. A questão aí... Eu não sei desativar, mim. Não sei mesmo, não. Nossa. Ah, eu acho que é aqui, ó. Todo mundo falou sim. Não, amor, eu não sei, não. Não sei, não. Uns falam não, outros sim, outros não. Mas, gente, não tem problema. Ó, a gente vai começar deixando... Vamos deixar um pouco os comentários. Só que não adianta que a gente tá olhando só as perguntas, tá? Tá bom? Aí a gente vai olhar as perguntas. Então, vocês comentam entre vocês. Porque o foco são as perguntas que já fizeram nos stories. Ó. A mesma pergunta. Cadê, amor? Não, peraí. Ó, acho que não é que vai aparecer. Então, clica, amor. O que eu mais gosto em BH é o que a palhinha mais gosta em Goiânia. Pô, mano, tipo... O que eu mais gosto em BH é a receptividade da galera lá. Que, tipo, eu me sinto em casa. Da mesma forma que eu tô na minha família lá em Goiânia, eu tô lá em BH também. Tipo, culinária, esquece. É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. A única diferença que Goiânia tem piqui, pamonha. E... Só a diferença. Eu quero você, Paula Carolina Morim Barbosa. Hum. Eu te olho nessa resposta aí. Hum. Ah, eu gosto porque eu conheço um pouquinho mais de onde o Breno... Das coisas que ele curte fazer lá. Do que que... Do que que ele gosta. Eu vivo um pouco a vida que ele vivia lá antes. Eu gosto de conversar com a Maria Olivia, com a Bruna. Mara Olivia? É isso. Só não gosta de malhar, né? Vai malhar com a Bruna quando você for lá. Boa. Ó... Da print! Da print! Salve a estrela! Quer clicar em algum? Ó, eu cliquei. Não sei o resto da pergunta. Ah. Como você cuida de mim quando eu tô na TPM? No mesmo jeito. Resumindo. Todos os dias, carinhosamente, feliz, sauditante, dando amor, carinho, beijos. Todos os dias eu trato ela bem. É porque na TPM normalmente as mulheres são mais bravas. Mas eu dou mais carinho, mais amor, mais beijinho. Mas eu nem tenho tanto TPM no conversado. Não tenho. Eu não tenho todo dia, gente. Porque... Ah, é sério, amor? Não, não tenho mesmo, não. Acho que não. Eu não sei quando é que você tem, não. Já descendo. Então eu não tenho. Porque se eu tivesse, você ia saber, meu filho. Não, aí se tiver eu sumo, velho. Se eu tiver nesses dias aí, eu fiz que eu vou malhar. Malho seis vezes no dia. Eu... A sócio branco eu não tenho muita TPM. Às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho um pouco. Mas eu tenho muito sono. Ah, é sono? Ah, sono é bom. Então não me perturba. Sono é bom. Ele nem sabe, tá vendo? Se for assim, então tá... Nossa, se tu vai ter TPM, então, gente. Puta que pariu. Que eu, mulher, que tem sono. Tô brincando. Se eu tivesse TPM, vocês sabem que ele ia saber, né? Porque... É. Mulher vira o cão, meu filho. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver outra. É... Não, tem muita pergunta. Se a gente já falou... Quem falou primeiro, te amo, mas... Um momento engraçado que vocês tiveram recentemente. Vamos lembrar? Vamos ver. Vamos ver. Porque a gente deu trela junto aqui. Vamos ver. A gente dá trela, velho. Quase todos os dias. Deixa eu ver, mano. Eu trola demais e ela responde tudo sempre rápido demais. Aí ela me trola já em seguida. Então, até que... Mas o mais engraçado recentemente... O que que tem? Pior que teve um treino que a gente se enganou. O que que foi? Que a gente se enganou pra cacete mesmo. Ah, velho. Foi do shopping, mano. A gente falou isso lá, nos stories lá. Acho que foi o treino mais engraçado que a gente ficou. Que a gente foi pra uma estreia de um filme, que o filme não era aqui, velho. Isso aconteceu. É porque... Foi assim, eu recebi o convite da estreia de um filme. E o Breno recebeu o convite da estreia do mesmo filme. Só que o meu era em São Paulo, tipo, dia 10. E o do Breno era no Rio, dia 21. Nem sei. O convite pro Breno ir lá pro Rio, dia 21. O mesmo filme tava estreando. Só que a gente misturou. Aí a gente colocou... Pegou o convite do Breno... Que era mais fácil pra data nossa. É, que é tipo, dia 20. É. Como se fosse em São Paulo. Aí a gente saiu, foi lá pro shopping. Errou o shopping. Errou o shopping. Errou o shopping. Não, vai dar tempo. Bora, vamos pro outro shopping. Correndo. Que era no Iguatemi, né? Aí tem JK e Iguatemi. A gente não tinha sacado a diferença. E aí chegamos lá, entramos na fila do negócio. E tamo olhando, tamo olhando. Tava imenso. A gente entrou qual que era a fila, qual que era a fila pra convidados de elenco, artistas e tal. A gente entrou numa fila qualquer lá. Vamos nessa aqui, bora ver o que que dá. E aí, olhando de longe, assim, de longe. A Paula, eu falei assim, Paula, o que que tá escrito ali, né? Ué, não tem como. Não enxergo de longe. Eu, cacete. Eu tô achando que é outro filme. Aí eu olhei assim, mano, que filme que é esse aqui? Aí eu saio de baixo. Puta que pariu. Gente, não era o filme. Porque no dia que a gente foi, era lá no Rio o negócio. Não era aqui em São Paulo. Aí a gente foi num shopping aleatório. Tava tendo uma outra estreia. Aí o que que a gente fez, amor? Aí a gente foi jantar, velho. Ah, a gente foi jantar. Resolvemos, mas que a gente correndo, o tempo não ficou. Saímos, arrumamos. Tinha exproduzido tudo. Fomos lá pro negócio. Meu pai do céu. Deu tudo errado. Mas não deu errado, não. No final deu certo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Uhum. Você que tá rindo essa pergunta aqui? É fixo não. Ai, tá aí meu joelho aqui, velho. Cliquei. Quando o Paulo dança, Frank. Que que é Frank? Funk, morro. O corretor deve ter mudado. Eu não fico não, mano. A dança faz o que ela quiser. Ah, eu tô com medo de mexer aqui, mano. Não, deixei. Deixei depois, eu vou mudar de novo mesmo. É, o Breno não... Eu não macei brincando. Seu menino, para que estranho. Para dançar. Peruta. Aí, o que que eu passo? Dança mais. Mentira. Outra pergunta. Quer escolher uma pergunta, mano? Tô escolhendo. É só não tô criticando. Ô, louco. A gente é conservador nesse tempo, né? Público. Do quê? Pega essa porra, né? Não, isso não... É muito íntimo. Não, deixa eu clicar. Ah, não vou clicar. Tem muitas perguntas... Aqui, ó. Cliquei. Iuhuuu! Cliquei. Já. 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 Gente, a gente é um casal normal, né? A gente, eu acho que teve uma briga bem feia. É mesmo? Foi feita aí. Iuhuuu! Foi uma briga boa assim mesmo. Boa não, né, Rony? Foi uma briga. O resto foi só conversa. A gente já falou algumas coisas um pro outro. Mas briga mesmo foi uma vez. Tá bom. A média tá boa. Um ano. Um ano por ano. Bora. A média é onde que vem. Vai testando. Briga é bom. Depois pra conciliar. Ah, é bom. Ai, ai, ai. Briga não é bom, não. Au! Pera. Outras perguntas. É um... Ai, que cê. Ai, que cê. Deixa eu ver aqui. O que que é isso? Ah! Agora que eu li o resto de perguntas. Naquela página aparece a pergunta toda, não. Não, mas quando eu acho que tá rolando qualquer coisa, eu falo. É na hora. É, fala mesmo. Eu falo. Vendo! Ai, meu filho. Ei! Palhaçada é essa aí? O que que cê tá pensando? Eu falo. Eu acho que eles estão pedindo pra desativar o comentário. Eu acho que o comentário pra eles deve ficar na frente da pergunta. Será? Deve ser. Deixa eu desativar um pouco. É, desativa. Se miséria, destraia. Ih! Desativou! Agora ninguém consegue comentar lá. Tá limpo. Ué, vamos lá fazer live assim, ó. Mas ela fez só um diálogo, né? Não. O monólogo. Não, mas... Agora nós dois. Porque é como se estivesse olhando pro espelho. Paulo Ronca? Será que é Paula? Ó, o povo é curioso com perguntas sem vergonha, gente. Nossa, as perguntas. Vocês já moram juntos? Não, não, moram. Aqui, ó. Vamos ver essa, amor. Mano, a Paula tem que ser estudada. Eu falo isso pra ela, cara. Eu não sei como é que ela dá conta. A Paula, se você estiver dormindo com ela e movimentar ela, ela é igual um boneco. Ela para. O dia que você colocar, ela dorme assim, ó. Estroncada, com o pescoço, braço pra cá. Bom assim, ó. Aí você inverte ela pro outro lado, joga pro outro lado. Deixa, prende a cabeça dela assim. Joga pra cá. E ela dorme bem de jeito. Mentira. Mano, não tem condições. Ela dorme em qualquer lugar. Num pedacinho da cama. Se tiver com três cumberta, ela só deixa o nariz de fora. Não tem condições. Não consigo. Enquanto eu tô de short, transpirando e pedindo mais espaço na cama. Com seis travesseiros, né? Não, o Breno não tem direito de pedir espaço. Não tem. Ele já ocupa o espaço dele dos dez travesseiros. Dez mandamentos. Como que eu vou fechar? Eu não tô conseguindo fechar agora que eu desativei os comentários. Só liga no... Só põe no celular. Ah, deu. Todas as perguntas são iguais. Coitado. Tem cada pergunta idiota aqui, gente. Esse aqui, tem, irmão? O quê? Qual a comida mais estranha que comeram nessas viagens juntos? A gente não... Não foi um lugar estranho assim de comer comida estranha. Comida estranha. Acho que não. Você não gostou de comer uma ovinha de peixe, né? Ah, mas eu comi puro, né? É. Não. E a gente gosta de experimentar também. É? Eu gosto de comer. Então, não. Vamos escolher outro. Não teve, não. Porque não teve mesmo, galera. Eu não quero nem pra lembrar, não. Como é bateria? Pernas e sugestões, só faz o que quer. Não. Não, barba eu tiro, não, mano. Se eu tirar a barba... É porque... O problema de eu tirar a barba... Porque o cabelo eu tiro, porque... Foda-se. Meio depois, cresceu. Barba, galera. Se eu tirar, eu juro pro Deus, é dois anos pra essa porra chegar nesse aqui, mano. Ó o palavrão. Porra! Caralho! Pode ter pessoas novas assistindo. Ah, todo mundo vê YouTube, vê qualquer coisa de televisão aí, mano. É possível que ninguém fale essas duas palavras. Ah, mas esse horário pode. O Breno nem eu ia deixar ele tirar a barba. Fiquei com a barba, amiga. Eu não consegui mais ela ser sem barba. Jamais, jamais. Sem chance. Então. Vamos ver a outra aqui do lado, ó. Tem uma outra aqui, ó. Ih! Ó, ó, ó. Esse dedinho aí. Vou clicar! Nossa, Paula. Decente mais. Eu que sou indecente, quem fez a pergunta é quem é indecente. Intimidades. Intimidade não se fala. Não sei. Ah! Não adianta não. Agora você fala. Você clicou nessa porra. Eu não vou falar. Aqui, ó. A verdade, ó. Ai, que engraçado. Você acha que eu vou clicar nessa porra aí pra mentir, caralho? É, que a gente gosta de ficar juntinho, acha, não, amor? Não, amor. O que a gente gosta de fazer quando a gente tá junto? Ficar junto. É, abraçadinho, agarradinho. É, a gente fica muito junto mesmo. Porque quando a gente tá junto, assim, à toa, a gente gosta de ficar bem juntinho. A gente vê filme. É... Fica dorme juntinho. Deita, descansa. Deita à toa. Mexe o telefone também juntinho. É. Olha o telefone junto. Porque, tipo, vai, fora isso, o resto a gente faz tudo junto. Faz, amor. Boa. 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 Beija. Várias coisas. Pode ser sexy. Aqui, ó. Ah, o povo é curioso demais. Deixa eu ver aqui. Você lembra? O máximo? É. Uai, eu acho que três, né? Eu acho que três também. É. Eu tô lembrando aqui. Mas podemos bater o recorde. Não. 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 Eu vou ver essa pergunta diferente. Vocês adoram o litoral e são de cidades diferentes e sem mar. Já pensaram em casar em praia? Já pensamos. A gente já pensou em noivar. É. Mas é provável de rolar noivado, né, amor? Já pensamos em noivar na praia. Casamento. Casamento, não. Vai dar trabalho demais. Casamento e BH, não é? É. Casamento e BH. Tem que ser. Aqui, ó. Vamos ver o outro. Como surgiu a vontade de morar juntos. Adoro vocês e Breno na hora do bebê. Já tinha ciúmes. Na bala, né? Ah. Já, ué. Já não. Sim. Ó, na verdade, é o seguinte. O negócio de morar... Ai! O negócio de morar junto é assim, ó. Eu quis vir morar em São Paulo pra fazer um teste, pra entender melhor se era melhor estar aqui e tudo. Aí, eu convidei o Breno pra vir passar esse tempo comigo. Era um tempo que ia acabar. Eu tinha... Eu aluguei um apartamento temporário. Então, de todo jeito, eu ia ter que liberar o apartamento depois. Aí, eu falei, você quer fazer uma experiência? Ver se você curte também? Se vai ser bom pra você e tudo? Sem compromisso. Até porque nem eu sabia se eu ia querer continuar morando aqui, né? Aí, depois de um tempinho que eu tava aqui... Você foi. Yes. É, eu vim pra... Na verdade, eu vim pra ficar, tipo, uns 15 dias, né, amor? Aí, tipo, aqui eu troquei ideia com a galera. Eu consegui bastante coisa nesses 15 dias aqui. Porque eu... Quase não converso, né? Fiz uma pancada de amizade top. E aí, eu falei assim, mano, lá eu tenho muito mais chance de fazer network, tanto pra publicidade, quanto pro meu escritório de arquitetura. Falei assim, vai, topo aí. Eles não estaram útil ao agradável. Falei assim, vai, topo aí. E... Há 5 anos? É, daqui a 5 anos. Não dá, era ou não, né? Tomara que já, né? Tipo... É, 5 anos, amor, nós vamos... Nós somos com 30. É verdade. Com 35. Eu quero ter já o primeiro filho. É, não, e também já tem mais tranquilo, né? Mais seguro, estabilidade total, pá. Se der tudo certo, você também quer ter minha casa já. É, não, 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 tá louco. Quero ter minha casa, já quero ter casado. Uh, tá rápido, esse também tô ligando. 35 anos. 35, pensa você com 35 anos. Já tem que ter algumas coisinhas. Já, tá doido. 30 anos já. Tá ficando velho. E aí, antes, muita gente falar que você já tem 30 anos e não sei o que, você tá velha. Tem gente que fala que a gente tá velha e tal. Eu não sei qual que é a concepção da pessoa que fala que uma pessoa de 30 anos tá velha, né? Porque pra mim, uma pessoa velha tá com 90 anos. Mas, quando essa pessoa que fala que a gente tá velha, chegar nos 30, ela vai entender como que é gostoso. Eu não sei se eu mostro. É, mas pô, é uma playlist, pô. É, chegar nos 30 é muito bom. Você tá com mais estabilidade financeira, você tá com mais amadurecimento, mais segura um pouco. Principalmente a gente que é mulher, eu acho que quando a gente é mais nova, a gente tem um pouco mais de insegurança com algumas coisas. Quando a gente fica mais madura, assim, principalmente quando a gente vai conseguindo ser mais independente, isso aí dá mais segurança na gente. Então, eu acho que eu tô numa idade ótima. Nossa, o povo me chama de velha e eu fico... Ai, coitada. Sábio de nada, inocente. Que pera. Ah, que complicado, assim, né? Qual o lugar que vocês mais gostaram de ir? Eu amei Sandris. Amei Colômbia. Mas eu gostei também de Noronha. Acho que Noronha é pra mim, então. Você é? Ai, gostei mais de Sandris, eu acho. Sandris foi legal, Sandris foi legal. Mas eu não faço ler, né? Ai, cara. Eu amei, eu amei a visita na Colômbia, os passeios. Qual foi? Tem um outro que eu gostei muito também. Eu gostei do João Rapão, também gostei demais, mas eu acho que a Colômbia... É, foi bem particular, assim, né? É, mas eu gostei da Colômbia. Vou ficar aqui. Vamos ver. A pergunta... Que pergunta é essa, gente? O que é isso aqui, gente? Nopal, o que é isso? Eu também não sabia o que era, tá? Quando eu saí, assim, depois que eu entendi. Então, não sei se essa pergunta já... Se é séria ou não, porque realmente ninguém é obrigado a saber essas coisas de internet. É, não, tô duro. É, o chip, Nopal, vem de Breno. Aí pegou o Nopal. Prazer. Eu, meu nome é Breno. Pegou o Nopal de Breno e Pau de Paula. Aí aproveitaram pra fazer um bem indiscreto e poderia ser outro, mas aí colocaram Nopal. Igual tem outros chippers, por exemplo, a Flávia e o Marcelo, né, que é Flacelo. Tem outros chippers, é o chipper do casal, pra quem tá perguntando. Não é nada indecente, não, viu, gente? Vamos ver outro. Quem que é Michael, amor? É, eu sou duro. Pra que que tem a ver? Misturou tudo. Bobo, né? Não, vou pôr só pro povo entender. Os níveis das perguntas, gente. Ah lá. Ah, não, filho, vai dormir, você tá cansado, é muita tarde pra você, as vezes você tá embaraçando. Não entendi essa pergunta. Ah, eu sei, eu tenho que passar vergonha mesmo, tá passando vergonha aqui? Não tô entendendo nada. Peraí. Eu acho que meu ouvido já acostumou com a altura. Eu falo lá só stories, pra vocês escutarem bem, gente. Não, até que você tá melhorando, amor. De vez em quando você dá uns gritos. Não. Tá assim, eu vou te falar agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou te falar. Então fala. Eu vou te dar uns gritazinhos. Fala, sua danada. Mas eu já acostumei. Quando é muito, é o amor do céu. Mas não é, isso aí não. Perguntas repetidas. Quer responder, Simo? Que tem? Não. 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 Essa é boa pergunta, eu também não sei responder. Cadê? Nossa, velho, carnaval, né? Não, eu não sei também não, viu, gente? Por amor de Deus. Mas a gente ficou bem cansado, né? Pois é. Não, mas também, tipo assim, e a gente tinha um outro dia pra descansar também, né? Mas, cara, esse negócio de conseguir, você consegue tudo que você quiser na sua vida. Basta querer, mano. Tipo, a gente queria emendar as festas e aproveitar ao máximo, sabe? Se a gente quisesse acordar meio dia, pegar um bloquinho de tarde e aproveitar, engatar, engatar, é massa. Só que pra nós também a gente tem que ponderar, né? A gente não dá pra chapar, emendar, 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 porque, querendo ou não, a gente tá bebendo, tá, não sabe? Às vezes faz um besteira aí, fala alguma coisa aí e tal. Não aparece chapar demais também, não é? Não, a gente já tá bebendo bem. Então, então, tipo, a gente aproveita as festas, porque igual, esse carnaval nosso, que a gente emendou seis dias de festas praticamente, é um carnaval dos sonhos, na verdade, né, mano, quem não quis, quis um dia, sonhou um dia, passar um carnaval em um dos lugares desses. A gente teve a possibilidade, a oportunidade, graças ao Estel aí também, né, de a gente poder frequentar esses lugares e aproveitar ao máximo os melhores lugares, com as melhores pessoas. Então, tipo, a gente realmente, a gente retirou forças do além, mano, sério, pra estar nesses lugares. Foi o que a gente tava, a gente ficou muito cansado. Nossa, não, eu tô... Nossa, é sério, mano? É porque parece que não, mas, tipo, assim, no outro dia, quando você vai... Ai, você muda de posição, não? Parece que eu já cansei de todas as posições minhas. O Breno é muito inquieto, gente, você não tem noção da... Mas o meu joelho tá doendo de ficar dobrado. Você tava com a pele esticada, agora você deitou de barriga pra baixo e tava com a pele esticada. Ah, eu vou pular a pergunta. Eu vou ativar os comentários agora pra eu ver um pouco. Ihuuu! Vamos ver. Ativei. Ativou. Deixa eu ver aqui outra pergunta, só pra eu ver o que vocês estão falando aí. Se você ver alguma que você clicar, o Breno tá bocejando. Bochejando. Você quer que eu corte? Não. Desconversado aqui, ó. Ai, ai. O que é isso aqui? O que é que essa maluca tá dando? Vou até que eu vou até curioso. O que é que você tá dando? Mas que assunto, gente, pelo amor de Deus. Você inventa assunto que não existe, meu amor. Eu falo do que eu quiser também. Não, não é isso não, amor. A gente tá junto desde lá de dentro do programa. Não tive nenhum problema com a Ana lá dentro do programa. Eu tava com o Breno lá, gente. Eu não sei porque vocês insistem em ficar perguntando isso. É por isso que eu não respondo. É porque é uma besteira. É igual perguntar se a gente namora. Agora eu vou ficar perguntando, respondendo toda vez? Toda vez faz a mesma pergunta. Não, com coincidência, ela me chamou pra participar da live. Eu vim. Que coisa. Deus, vai, meu Deus. Então vai. Chato, chato, chato. Hum, vamos ver. Isso, eu até respondi um dia. Pra quem? Acho que foi na entrevista, né? Foi na entrevista. É, na verdade, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Porque a convivência, assim, por mais que a gente já tenha morado junto lá no Big Brother e num estado de estresse, né? Que aqui tem válvula de escape. A gente sai pra treinar, o Breno sai pra treinar, vai trabalhar, vai visitar a família, faz outras coisas, sai sozinho. Lá no Big Brother não tem isso, né? Então, eu acho que, assim, aqui todo dia a gente aprende uma coisa nova. Mas, por exemplo, o Breno é muito organizado, muito organizado mesmo. Ele organiza tudo. Tudo, 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 tudo. Então, eu tô aprendendo, tô tentando melhorar isso. Porque eu sou bem desorganizada com coisas, assim, com roupa, com maquiagem. Com isso, eu sou desorganizada. Com outras coisas, eu sou organizada. É, no meu caso, é mais... Acho que o mais aprendido foi com gasto, né, Mar? Eu não tenho paciência, gente, no supermercado, de ficar olhando o preço, não, mano. Qualquer um ali que eu olhar, que eu vi que é bonitinho, embalagem, que a marca é boa, play. O Breno não pode sair e fazer a compra sozinho, é resumido. É, e se eu tiver, se eu gostar do negócio e querer comprar, também, eu ponto. Pensa, porra, não. Se for barato ou caro, tipo assim, eu penso em mim, caralho. Não, eu vou comprar, quero esse e oito, então pronto. Aí, hoje em dia, eu tô pensando um pouquinho mais. É, eu sou mais econômica, sou bem econômica, assim. Tem duas coisas que eu não ligo de gastadinha, que é com viagem, com comida. Eu não ligo, mas, assim, dependendo... É, não pra casa, pra casa, não foi mercado, eu olho o preço e tudo, mas isso não vai sair. É, mas, assim, conta coisa top, só que, tipo assim, né? Mesmo assim, olha o preço. E supermercado, às vezes, deixa de comprar um negócio, que hoje, que eu faço assim, não, mas tá, vou, vou no supermercado já mais, eu tô aqui já, vai nesse que mesmo, bora. Mas eu deixo de comprar algumas coisas, porque... É, porque... Ah, esses comentários atrapalham, eu tava já lendo comentário aqui. Ah, é porque eu gosto de economizar, eu sou econômica. Sim. Sintonia. Hashtag. Sim. Eu acho que sim. Eles leem? Eles conseguem ler? Ô, gente, deixa eu falar, vocês conseguem ler a pergunta, né? É porque a pergunta não aparece inteira, gente. A pergunta aparece até uma parte, depois fica tampado. A gente clica pra ler o resto da pergunta aqui, tá? Mas a gente não tem problema nenhum em responder as perguntas, não, que estão aqui. Peraí. Então, peraí. Agora só perguntas. Vamos ver as perguntas. Opa, quer saber isso aqui? O que você gosta, amor? Me saber esse negócio aí. Uai, Breno, é tão carinhoso. Deixa eu ver. Eu gosto de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente tá daí, o Breno é muito impaciente. Como vocês viram aqui, ele já mudou de posição umas 17 vezes em menos de uma hora, né? Então, quando a gente tá deitadinho, eu gosto de ficar mais... Eu, se eu deitar, eu fico nessa posição aqui com ele o tempo todo. Aí, quando a gente tá deitadinho assim, ele sempre faz carinho. Aí, eu gosto. Só que aí, passo uns 15 minutos, ele vira de lado. Começa a doer a posição. Aí, vai e vira de lado. Depois, vira de novo, abraça e faz carinho. Também gosto do beijo no pescoço. Oh, yeah. Eu gosto. Nas costas. Oh, yeah. E você, amor? Ah, não tem essa pergunta pra mim, não. Mas eu quero que você responde. Acho que você pode também não comentar aqui, por favor. Tô brincando. Vai, amor. Eu gosto do carinho que você faz, Sofia. Ah, você faz carinho tanto lindo na cabelinha. É, não sei o cabelinho, eu gosto. Você, massagem da palinha, vou. Ah, segredos revelados. É aí. Deixa eu ver. Sim. Tá aí, se precisar usar. Direto, gente, na verdade. Peguei, peguei. Olha esse negócio aí. Tem tipo de problema nenhum. Vocês lêem essa pergunta? Leio, gente. Vocês estão lendo as perguntas. É, não tem como. Mas a pergunta é, vocês têm a senha do celular um do outro? Temos a senha. Temos a senha, sim. Se eu precisar mexer, se eu quiser mexer no celular do Breno, eu vou mexer. Loco. É, se a gente responde o WhatsApp um do outro, que não precisa, não tem essas frescuras não, gente. Às vezes eu racho o bico, porque às vezes a pessoa manda uma mensagem pra mim, tipo um direct, achando que vai afetar, falando tipo assim, o Breno está tal coisa. Aí eu mostro o Breno, eu falo, Breno, as coisas que o povo manda até hoje, Breno. Nossa senhora. A gente vê, fica rindo das pessoas. A gente recebe cada print da galera aí, viu, gente? Só pra avisar. Só pra avisar. Os cartinhas estão tudo marcadas. Aí o povo manda os treinos pro Breno, falando de mim, pra mim falando do Breno. Nasce que a gente não mostra e não ri da cara de vocês, que manda, se vocês estão aí assistindo a live. Que a gente não tem nada a fazer, né? Fica vendo, acha tudo bom. Às vezes compra até pipoca pra ficar rindo. É muito engraçado. Às vezes manda foto dos pessoas. Nossa, Deus. Essa parte é uma parte boa. Uai, isso aqui você não precisava nem perguntar, né, gente? Qual dos dois ronca mais? Verdade, porra. A Paula, amor. Nossa. Pariu, mano. Tem hora que eu olho até debaixo da calça, tá errado. Não. Tá errado esse negócio aqui. Mas eu não ronco. O quê? Você não vem comentando mentira, não. Eu vou filmar hoje. É, eu quero que você filma mesmo. Vai ser difícil achar. Se eu roncar, você pode filmar. Mas o Breno ronca todo dia não. Mas quando ele ronca... A Paula só ronca no avião. Não. É porque, velho, na cama não tem como ela roncar, não. Ela copa com 10 cobertos. Não, amor. Dois travesseiros em cima. Põe o braço. Entra por debaixo do colchão. Nem se roncar, como tratou. Não tem Cris que escuta. O Breno cisma que eu durmo desse jeito. Vai, eu vou filmar também. Vou filmar. Eu gosto é de... Não. Trabalhar com... Provas, fatos. Fatos. Mas que ele... Tá roubando um espaço aqui, ó. Metadinha. Não, pera. Isso, eu vim aqui de novo. Eu reenviar as perguntas. Eu vou ter as perguntas, amor. Por que você voltou? Não, pra gente ver. Ah, as primeiras é essa? É. Ah! As perguntas que o povo tá fazendo, meu. Qual? O mais esquecido dos dois. Ah, gente. Foi de hoje, né? Sou de hoje, sou de hoje. O Breno esquece tudo, tá, gente? Você falou pra ele agora. Vai dar cinco minutos. Ele não vai lembrar mais. Eu não. Eu tenho a memória ótima. Inclusive. Não, amor. Não repeti. Essa é a primeira, tá vendo? Não atualize no início, não. Deve falar pra baixo. Será? Então vai. Tchau. Boa. Mais me irrita. Rotineira. Da Paula. Nossa, o que me irrita da Paula. É. Tem que se arrumar, né, amor? Meu Deus. Por que mulher não é igual homem, cara? É só tomar banho e tá pronto, mano. Meu senhor, gente. Eu já falei com ela. Tem duas chances. É tão grande. Ou eu me arrumo aqui. Tem três chances? Três. Ou eu me arrumo aqui. Eles esperam. Eu vou no salão. Nossa, Deus. Nossa, Deus. No salão parece que você perde a mulher o dia da manhã. Isso é as homens. Ela some. Ou eu vou no salão me arrumar. Ou então você pode ficar com alguém que não se arruma. Ou com um homem. Porque mulher, ela pode nem ser tão vaidosa. Mas uma hora ou outra ela vai arrumar. Não, cara. Mas dá, dá. Mas a gente sabe. Não é que chega a irritar, mas chega a dar dó. Porque tipo assim, eu olho pra ela e falo assim, mano. Ela vai começar a arrumar uma hora antes do evento. Mano, uma hora antes do evento eu vou tirar um cochilo. Nossa. Eu faço assim, ó. Tem que lavar cabelo, secar cabelo. Depois fazer, se for prancha, babylize. Aí tem que fazer maquiagem. Olhar, escolher a roupa, tal. Não pode. Mas, amor, você é linda e sem nada. Pra que arrumar tanto? Nossa, você sabe por quê? Às vezes nem eu não quero arrumar. Às vezes eu nem quero arrumar. Mas eu tenho que arrumar, gente. Mas não tem jeito. A gente tem que andar arrumada nos eventos. A sorte que ela é boa pra arrumar também, né, amor? Pensa. Você pensou toda vez no salão? Já vi cada uma que vai arrumar pra essa sair pior. Pessoal, o que que é isso? O que que é isso aí, gente? Eu tenho vários amigos assim. Filha, você já viu o curso online, pelo amor de Deus? Você não vai arrumar nem um... Meu senhor, nem um burralo ruim pra prestar. Não, mas eu dou um jeito. É, não, salva muito, hein, né? E ainda mais sabe que ir no salão, amor. Toda vez que eu vou no salão... Ah, volta mais grilada, né? Não, umas quatro horas. Ué, eu até ia no salão. Até fazer tudo voltar. Muito mais tempo que eu demoro. Ah, e deixa eu ver. Do Breno. Hum, quase passou que percebi, Lili. O que que rita mais do Breno? Do dia a dia? Minha mania? Ué, tô tentando pensar alguma coisa. Acho que é ficar enchendo seu saco pra organizar seus negócios, né, mãe? Isso eu falo, ele tem pinteiro. Nossa senhora. Tem pinteiro, Paulo. Vamos ver. Essa etiqueta. Etiqueta no chão. Ah, Paulo, cara, não tem condições não, mano. Todas as etiquetas dela corta e por ali ficou a etiqueta. Não pode ser em qualquer lugar do mundo. Cortou a etiqueta, caiu, centralizou ali, ó. Se você dá uma sacola de roupa pra ela cheia de etiqueta, e fala assim, ó, Paulo, vai com as roupinhas e vai andando. Mano, você vai igual vendo as biscoitinhas. Não é a mania sua que me irrita, não é a mania minha que te irrita. É, mas isso aí me irrita mesmo. Mais do que maquiagem, ó. Meu senhor. É assim, irrita mesmo. Irrita. Mas o Breno é muito irritadinho, gente. O que me irrita do Breno é isso, que ele é muito irritadinho. Ele é irritadinho demais. É pago curto. Vou falar na área que ele já tá estressou. Aí, ó, já estressou, já estressou. Já tá nervoso. Troca aí. Deixa eu ver. Esse já foi, pode passar demais. Foi. Quase que eu desliguei. Vai, mano. Essa é boa. Se vocês já deram PT juntos, cara... Se vocês já deram PT juntos, cara... Que é o piorzinho na balada, assim... O outro segura, né? Eu assar na cópia uma vez que a gente com muito ruim, mano. Ah, mas ainda segurou. É, eu ainda tenho. É porque a gente faz assim, ó Quando eu quero dar PT Nossa Deus, pode morrer Pode morrer que é PT mesmo Hoje eu não quero dar PT mais não Porque Mas sempre que um bebe Como é que ele é impaciente Ah não O Breno é muito impaciente Gente Vocês não tem noção não Não, não é nada A gente pode tentar responder outros dias Mas não Sei lá Cada dia a gente responde 10 Não gente, o Breno Ele é uma coisa que Ele tem que melhorar, evoluir É a paciência dele Vou começar a fazer Pilates e Yoga Tem que evoluir Tu dá? Não, não Chega, chega, chega Do nada Do nada Vamos responder mais uma pergunta Vamos subir assim de uma vez Ai, acabou Não Amém Vamos subir assim de uma vez A CIDADE NO BRASIL